Fala galera, tudo beleza? Gente, hoje eu vou dar um susto no Rui, que eu tô até com medo desse susto que eu vou dar nele. Vai ser um susto meio trollagem, né gente? Eu tô aqui morrendo de medo, não só por como ele vai reagir, mas porque eu tenho risco de acabar quebrando meu celular com esse susto que eu vou dar nele. Então meu medo é ele se assustar demais e eu quebrar meu celular, ficar sem telefone. É uma trollagem, uma trollagem assustadora muito arriscada, mas eu vou arriscar que eu acho que vai ser muito engraçada ao mesmo tempo. Eu vou explicar pra vocês tudo, mas antes de começar esse vídeo, deixe sempre, ó, muito like! Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações pra ficar por dentro de todos os vídeos novos. Se inscreva também no meu canal Família Jacobovic e Mundo do Pimpe Picles, e nos Instagrams Mundo da Rei do Rui e Mundo do Pimpe Picles. Então, acompanha o vídeo! Bom gente, aproveitei que o Rui foi no mercado, coloquei o tripé aqui pra poder explicar tudo pra vocês como vai funcionar essa trollagem. Como vocês sabem, o Rui, ele tenta se mostrar aí corajoso, ele fala que eu sou muito medrosa, porque eu tenho muito medo dessas coisas de espírito, de 3 da manhã. E eu quero ver se ele é corajoso mesmo, porque com essa trollagem eu acho que ele vai tomar um susto muito grande, e aí a gente vai ver que ele não é corajoso nada. Bom gente, vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer e por que eu tô com medo do meu celular quebrar no meio dessa trollagem. Eu baixei um aplicativo que é muito legal, até se vocês quiserem fazer essa trollagem aí com os amigos, com os familiares de vocês, eu acho que dá super certo. Mas é aquilo, tem o risco da pessoa se assustar tanto, jogar o telefone pro alto, e aí já era né gente. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o aplicativo que eu baixei, chama Tela Assustadora, gente. Eu vou explicar pra vocês antes de mostrar mais ou menos como funciona. Tem uns 2 ou 3 aplicativos desses que funcionam muito bem, Tela Assustadora, procura aí ó, deixa eu mostrar aqui. Tem dois aqui ó, que eu baixei dois, tá? Ó gente, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui melhor pra vocês aqui ó. Tela Assustadora, tá um pouco, tá vendo gente? Esses dois aqui ó, do cantinho. Tela Assustadora, eu baixei esses dois. Qualquer um dos dois funciona muito legal. E é assim gente, ele imita, né, ele coloca no seu celular um fundo de tela como se fosse um fundo de tela normal. Então esse fundo de tela que tem aqui ó, ele imita um fundo de tela assim. Deixa eu mostrar pra vocês. E aí, quando a pessoa toca nesse fundo de tela, vem uma imagem assustadora que você não tá esperando, certo? Vamos lá, deixa eu colocar aqui pra vocês entenderem. Olha só, entrei no aplicativo e aí aparece ó, vários tipos de tela pra você escolher. Eu vou pegar esse primeiro aqui ó. E aí virou um fundo de tela normal, certo? Tá vendo gente? Um fundo de tela de celular normal, simulando aqui uns aplicativos ó. Agora tá dando pra ver direitinho. Simulando aplicativo e etc. Então o que que eu vou falar pra ele? Eu vou falar assim pra ele e óbvio que vai ter todo um contexto que eu vou explicar aí pra vocês. Eu vou falar pra ele, e que estranho, eu mudei o fundo de tela do meu celular sem querer. Não tô conseguindo... Eita, peraí, deixa eu explicar pra vocês. Mudei o fundo de tela do meu celular sem querer e não tô conseguindo voltar pro fundo de tela dele normal. Vou deixar no máximo, deixa eu aumentar aqui o volume ó, pra vocês entenderem melhor. Eu vou falar pra ele ó, eu tô aqui no fundo de tela e não tô conseguindo. Eu fiz alguma coisa que eu não tô conseguindo voltar pro meu fundo de tela normal, que é a minha foto com ele, né? Gente, quando ele pegar e fizer assim ó, olha o que que vai acontecer. Então gente, o que que vai acontecer? Ele vai tá no fundo de tela aqui, eu vou dar pra ele e vou falar, eu não sei porquê, não tô voltando pro fundo de tela normal. Qualquer botão que ele aperte aqui ó, ele vai tomar um susto muito grande gente, porque ele vai tá esperando uma coisa normal e de repente vai aparecer essa imagem assustadora com esse fundo de tela. E você pode escolher vários fundos de tela, esse foi um deles ó, e você pode vir pro dois, fundo de tela normal, como vocês podem ver. E aí ó, tem vários gente, deixa eu mostrar o outro aqui pra vocês. Ai, é muito assustador. Três, fundo de tela de celular normal, simulando um celular normal, e aí... E olha o outro aqui gente, fundo de tela normal. Eu não sei realmente qual que eu vou escolher, eu acho que eu vou escolher, ainda tem um quinto aqui ó. Eu acho que o primeiro foi o mais assustador, porque grita muito alto, e é uma imagem muito assustadora. Só que antes, né, de eu falar isso com ele, eu vou começar primeiro a preparar ele pro susto. Como é que eu vou fazer isso gente? Eu vou pegar e vou falar assim, ai gente, muito estranho isso, né, do Picles tá vendo coisas. Porque pra quem não sabe aí, o nosso cachorro, ele tem visto umas coisas aqui em casa, ele fica latindo pro nada. Parece que ele vê espírito gente, a gente fez um vídeo sobre isso, eu vou deixar aqui em cima ó, pra quem ainda não viu. Então eu vou começar falando sobre isso. Ai, tem andado tão assustada com esse lance do Picles que fica latindo pro nada. E aí do nada eu vou falar assim, ai Dica, eu senti um calafrio, enfim, eu vou preparando ele como se eu tivesse sentindo algumas coisas estranhas. Mexendo no celular, mas sentindo algumas coisas estranhas. Pra ir deixando a cabeça dele, mas com medo, a mente dele, mas com medo. E aí, do nada eu vou pegar e vou falar isso. Ih caramba, tava mexendo aqui pra tentar mudar o fundo da tela aqui, foi pra esse fundo de tela, não tô conseguindo tirar. E aí, gente... Aí vai tá isso daqui. Eu tenho muito medo dele pegar e fazer assim, jogar meu celular pro alto. Eu não sei qual vai ser a reação, mas eu acho que vai valer o susto. E pra quem quiser aí também trollar os amigos, não esquece gente. Gente, é só colocar aqui tela assustadora nos aplicativos que vai aparecer esse aplicativo aí que eu mostrei pra vocês. Eu vou deixar uma câmera escondida tanto no quarto como aqui na sala, porque eu não sei aonde a gente vai tá, né? Pra quando eu for fazer essa trollagem com ele. E não tem nem como não cair numa trollagem dessa, gente. Com certeza ele vai tomar um sustão. Então, continua olhando aí, continua aguardando aí e vamos ver como é que ele vai reagir. Tô jogando qual que faz, hein? Tô jogando a classificatória. Tá difícil pra caramba essa semana. Ai, cara, sabe o que eu tava pensando? Essa parada do Picles, cara? Tá me deixando cada vez mais nervosa isso dele ficar vendo coisa do nada, latindo? Esquece isso, que eu falo sério. Ai, não tem como esquecer isso não, Dico. Às vezes no meio da madrugada, cara. É assustador, cara. Você não sente alguma coisa quando ele dá essas latidas pro nada? Como se tivesse alguma presença, alguma coisa assim? Eu não sinto nada. Você não sente nadinha, nem um calafrio, nada? Nada, nada, nada. Ai, cara, às vezes eu não... Mas eu acho que ele vê alguma coisa. Eu tenho certeza que ele vê alguma coisa. Porque ele fica vidrado. É, e latindo pro nada. E sempre que acontece eu meio que sinto um calafrio, sabe? Porque eles estão impressionados. Você acha que é coisa da minha cabeça, calafrio? Eu acho, cara. Começa a ficar viajando achando que tem alguma coisa. E o teu corpo deve ter alguma reação. Não, sei lá, cara, sabe? Eu não sei explicar. Parece que quando ele vê, parece que eu sinto uma presença também, sabe? Fico até nervosa, cara. Ah, o que é isso? Ai, eu fico... Pelo menos agora ele tá... Tá tranquilo, acho que ele não... Ele tá de boa, né? É, agora tá tranquilo. É, mas sei lá. Eu tô sentindo alguma coisa agora. Você tá sentindo agora? Ele tá tranquilo, não tem nada aqui. Mas eu tô sentindo como se tivesse alguém olhando a gente. Você não sente isso de vez em quando, não? Aqui em casa? Não. Ai, Tico, eu sinto. Me dá nervoso. Ah, acho que você tá viajando, cara. Não tô não, cara. Jura que não tá sentindo nada agora. Como se, tipo assim, tivesse alguém olhando a gente. Quem que tá ali olhando a gente, cara? Aqui, tá só a gente que os cachorros... Eu sei, mas eu tô sentindo, tipo, uma presença. Começa a me dar até um aperto no peito. Eu fico nervosa. Eu acho que você tá viajando total. Tá imaginando coisas. Será, cara? Tomara, hein? Porque eu tenho sentido umas coisas muito estranhas, sabe? É, cara, eu não sinto nada. Eu acho que você tá impressionado aí com o Picos e tá começando a imaginar coisas. Será, cara? Não. Então, o Mario aí, cara, também, pra se distrair, ao invés de ficar nessa aí, viajando. Eu não sei se eu vou conseguir focar. Eu tô tão aflita. Não sei. O que é isso, cara? Tenta se distrair, porque se você ficar pensando só nisso, não vai conseguir se livrar desse pensamento. Ai, não sei, hein? Eu tô nervosa. Se ele começasse a latir agora, eu ia surtar, cara. Porque eu tô sentindo alguma coisa, entendeu? Ah, cara, não é possível. Não tem nada. O Picos tá aí dormindo. Sei lá, né? Eu tô sentindo. Me dá até um aperto no peito. Eu vou tentar... Tentar não pensar nisso. Porque tá me fazendo até meio mal, sabe? É, cara. Pense outra coisa. Joga o Mario. Dá uma relaxada aí, porque... Eu vou fazer o seguinte, então. Vou procurar uma foto maneira pra pôr de fundo de tela no celular. Que tá já há muito tempo essa eu e você. Eu vou tentar colocar uma eu e você e os cachorros. Acho que vai ficar legal. Vai ficar legal, hein? Deixa eu ver aqui se eu acho. Várias fotos maneiras. Eu vou procurar uma foto legal aqui. Ué. Caramba, eu tirei a foto. Eu não consigo pôr a outra agora. Ficou um fundo estranho, ó. Vai ganhar as configurações. Mas não tem a parte das configurações aqui. Isso é o meu. Ah, como assim? Aquela engrenagemzinha. Ah, Dico. Tenta ver aqui pra mim. Ah, cara. Pera aí. Estou jogando. Está muito estranho. Não estou conseguindo achar, hein, ó. Tenta ver aqui, por favor. Ah, cara. Vou ter que pausar o meu aqui. Pera aí. Olha como está. Não está saindo disso. Esquisito. É. Como é que temo essa, cara? Telefone com a Teresa tem um simbete. É, então saiu o meu foto. Olha aí a configuração. Saiu o meu foto e não está faltando. Aqui a configuração. O que é isso? O que é isso, cara? Ah, que sorte que caiu aqui em cima, cara. Graça nenhuma. Olha o teluronzinho aqui em cima. Que susto. Eu achei que ele ia voar no chão, socorro. Dico, é trollagem. Tem uma câmera escondida ali, cara. Ah, fala sério, cara. Cara, eu estou meio susto junto. Eu vou te trollar. Eu estou meio susto junto, gente. O que é que você diz que o bicho bizonha é na tela, cara? Ah, caiu direitinho. Eu estou meio assustão. Quando você viu assim, o seu telefone nunca teve essa tela verde. Eu é, porque eu tirei a foto. Eu falei, meu Deus, será que ele não vai cair? É uma graça. Caraca, caiu feio. Ah, que bom que nunca me chamou o celular, gente. Deve ter caído. Caraca, caiu feio. Obrigado.